E aí, bora tocar essa? E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que bem. Antes de começar essa aula, vou pedir para vocês encarecidamente que se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí com quem precisa. Muitas pessoas que veem as aulas, mas não se inscreve, entendeu? Só para ajudar a gente. Então, clica no canal. Estamos aí de volta, né? Com uma aula específica hoje para uma música. Que, nossa, eu perdi a conta de quantas vezes me pediram para ensinar isso. Mas eu queria ensinar de um jeito correto, né? E como eu estou com essas aulas no YouTube, Eu decidi, deu um start na minha cabeça para essa música. Lembrei de lá atrás, quantas pessoas pediam, né? Que é o Reinventar. E essa música é muito legal porque ela tem um arpejo que a gente, no linguajar popular, se diz dedilhado, né? Que é o lance de tocar as notas. É como se fosse uma levada, só que uma levada arpejada, né? É uma levada com um dedilhado mesmo, tocando melodicamente cada nota. Como se fosse uma levada melódica, né? Vamos dizer assim, se eu pudesse dar o nome. Nessa aula, a gente vai trabalhar para a gente aprender a levada com três acordes, tá? E aí, se você quiser, eu vou deixar a tablatura, a partitura com tablatura no link abaixo aí, no Google Drive. É só você clicar lá e baixar, tá? E eu vou estar passando aqui também. Essa música, ela é um nível um pouco acima mesmo. Mas até, se você for iniciante e tiver perseverança, concentrar mesmo assim, fazer devagarzinho, igual a gente vai estudar aqui, dá também. O normal dela, a gente vai estudar bem devagar, óbvio, né? Porque ela é um rápido. Mas a gente vai estudar por partes, né? Então você estude partes por partes. Não desanime, estude partes por partes, cada trechinho. Porque depois que pegar, já era. E outra? Essa levada dá para você usar em várias coisas, entendeu? Então, chega de enrolação e bora. Seguinte, a gente vai usar primeiramente três acordes. E a gente vai, se você reparar nessa música, existe umas notas pedais que a gente chama, né? Notas pedais são aquelas que ficam repetindo aqui embaixo, né? Elas ficam sempre, fica um loop delas direto. Então, por exemplo, a gente vai usar um Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. E o que que acontece? Essas duas cordas aqui, Mi e Si, elas sempre vão estar soltas. Tudo vai estar na tablatura, tá? Também. Mas a gente vai explicar aqui também. Essas duas notas sempre vão estar soltas nos três acordes. Então, qual o acorde que a gente vai usar? Sol sustenido menor, décima primeira. Depois, sol sustenido menor, décima primeira também. Depois, a gente vai usar um acorde que, desse acorde aqui, você só vai, anota Si aqui e vai virar um Dó. Esse acorde é uma tensão muito alta, né? É um acorde com nona aumentada, décima terceira bemol. Muito bonito, é pesadão, tenso, né? É um acorde tenso. Então, vamos usar esses três acordes para estudar isso. E como que vai ser a mão direita, né? O famoso dedilhado, o arpejo. O baixo, com o polegar aqui, vai repetir bastante. Então, como que vai ser a primeira parte? Vai começar com o dedo indicador aqui, ó. Indicador, polegar, indicador, polegar, tá? O primeiro, indicador, polegar, dedo dois, polegar de novo, indicador de novo, polegar de novo. Entendeu? Você viu que o polegar sempre repete, ó? Mas começa com o indicador. Ó. Ó. Só fiquei aqui, ó. Com esses três dedos. Ó. A primeira parte é essa, né? Entendeu? Siga a tablatura aqui. Então, essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? A segunda parte, a gente vai começar com o dedo três. E vai pegar essas notas aqui de baixo, que estão soltas, ó. O si, o mi e o si. Então, ó. Primeira parte, né? E a segunda? Sempre repetindo o baixo aqui, ó. Agora, dedo três na mi. Depois, dedo três de novo na corda si. Então, vai ser. E o baixo de novo. Isso aqui. Mi. No baixo. Fá sustenido. Si. E o baixo de novo. Na parte, ó. O mi e o si com o dedo três. Baixo de novo. E aí, o dedo dois na corda sol aqui, ó. Na nota lá, que tá no acorde. Então, dedo três no mi. Baixo. Dedo três no si. Baixo. E dedo dois. Na corda sol. Na nota lá. Então. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Fazer mais devagar. Vamos lá, vamos voltar para a primeira Indicador Como a gente aprendeu no começo Entendeu? Vou fazer as duas juntas Entendeu? Quando acelera ela tem mais sentido Aí a ritma dela Agora a gente passou as notas A rítmica vai ser isso aqui Entendeu? O dedão ele trabalha bem Você vai ter que trabalhar bem esse polegar aqui Entendeu? Até virar o swing É só isso Entendeu? Aí é só andar um tom Aí um compasso só e já muda para o outro Entendeu? Que depois é a música Nóster e menor É a música Aí é com você para tocar a música Aqui uma aula de levada Entendeu? Lembrando Sempre Tente tocar a mão direita com o dedo um pouco na transversal Para melhorar a sonoridade Não se precisar estralar Tirar esse som estralado Aqui a parte de swing eu já até tenho aulas já Se você ainda não assistiu Clica aqui ó No card aqui Que vai direto para a playlist Que lá tem uma aula que chama Enigmas do swing E lá você vai aprender a levada de swing Então já tem uma aula lá para você aprender Algumas coisas lá Então é isso minha rapaziada Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado E se gostou Aquele like né Para ajudar a gente aí Compartilha Ativa o sininho aí Se você ainda não ativou Inscreve Se inscreve E é isso aí Muito obrigado a todos Espero mesmo que vocês tenham gostado Comentem aí o que vocês acharam Beleza? Então um grande abraço É isso aí Legenda por Sônia Ruberti